Esse vídeo foi patrocinado pela Rochip, garanta já o seu Robux mais barato que no Roblox, link na descrição e no comentário fixado Já começo esse vídeo enfrentando esses monstros, olha só como é que eles são galera, tem até alienígena aí no meio Tem cara espacial, sei lá, guerreiro da galáxia, nossa, sério, esse vídeo aqui vai ser maravilhoso Vai ser melhor que até os outros que eu já gravei desse jogo aqui Pra quem não sabe, esse aqui é a parte 3 galera, então vem comigo, deixa o like e se inscreve no canal se vocês quiserem uma parte 4 É, já mostrei meu braço, o peitoral e agora vamos mostrar as costas Vamos nessa, ó, tô ganhando pra 1 hein, pro astronauta musculoso, pro ser humano, pro ser humano tô ganhando Só não tô ganhando aqui ó, pra esses dois alienígenas, é, pro resto não ganho não galera, só tô ganhando pra 1 Mas talvez ele consiga me ultrapassar, quase, ele tem 228 milhões e eu tenho 242 milhões Na perna, quem é que tem mais perna, eu ou ele? Eu, eu consegui vencer pelo menos de 1 galera Nossa, nem tô acreditando, vencer do único ser humano Porque os outros ali galera, é um alienígena estranho né, ó, explorador espacial, todo azul O outro ali ó, que é um samurai, ó lá, planet samurai, é algum samurai de algum planeta aí desconhecido, um lugar estranho Aí, consegui aqui 1 bilhão e 900 de dinheiro, isso é muita coisa Galera, o jogo foi banido e está de volta, só que está de volta em outro mapa Então vocês não vão conseguir acessar pelo mapa antigo Eu vou deixar o link pra vocês na descrição e no comentário fixado É só clicar pra vir jogar, beleza? No mapa novo, no novo link Então vir jogar, o jogo acabou de ser relançado e tive que farmar do começo Sim, eu farmei tudo do começo Por isso que algumas coisas, vai estar diferente do outro vídeo né galera Ó, minha força tá diferente, né, os músculos que eu farmei também E tem algumas coisas também aqui galera, que tá diferente Os pets, vocês lembram que eu tinha pet de 50 de multiplicação Eu farmei, consegui pegar esse aqui ó, de 200, 98, 98 O mais fraco é esse aqui ó, 70 Então tá incrível demais Eu voltei com a multiplicação maior, então vamos evoluir muito mais do que no outro vídeo Eu já consegui comprar o que? Só a primeira cápsula Porque as outras aqui, já é muito cara Olha a última, 63 bilhões Mas também é uns pets ó, tudo ceifador É tudo aí a morte Eu preciso pegar galera, vamos começar com esses robôzinhos básicos né Depois eu pego esses aqui, beleza? Vamos pegar aqui agora então Vou abrir com eclosão mágica Que tem a chance de já vir evoluído Então vamos comprar aqui ó, 699 robux E eu vou comprar sorte Para vir os melhores 800 robux Já comprei sorte e agora é só torcer para vir o melhor Vem o melhor, vem o melhor 50, é tudo 50 Eu não sei se mostra quando vem evoluído né Será que já vem mostrando? Ah já vem, eu acho que vem né Não, aqui é lendário Eu acho que não mostra quando vem evoluído Eu tenho que olhar na mochila Aí, tá vendo ó, épico Até agora não veio nenhum evoluído Não é possível galera Que é tão difícil de vir evoluído Tá vendo ó, nenhum vem evoluído Então com certeza eu tenho que olhar ali Na minha mochila Vamos pegar o máximo possível aqui Nossa, peguei bastante pet galera É, 100 milhões né Peguei mítico 280 da multiplicação Mítico será que é o último ali? Será que é o último galera? Vamos ver Talvez possa ser que seja o último Eu não sei como que é aqui ó Pronto Ele é vermelho em volta Ele é esse aqui ó, 2% Tem melhor que mítico O outro é mais forte ainda? Esse já dá 280 da multiplicação Que que é isso? E qual que vem evoluído? Nenhum? Eu tô clicando em todos Aqui Não, esse aí fui eu que evoluí né Fui eu que evoluí Galera, não veio nenhum já evoluído Eu comprei game pass de enfeite? Então eu acredito que quando ele vem evoluído Realmente mostra que já vem evoluído Por isso que eu não peguei nenhum Não veio nenhum mostrando que já era evoluído Vamos começar aqui o treinamento Eu vou começar aqui pelo treinamento de perna Vou colocar 10 do peso mais leve Eu consigo levantar? Consigo levantar! Beer! Vamos Beer! Nossa, minha estamina não aguenta Mas vocês viram o tanto que eu consigo farmar De uma só vez E isso que eu nem ativei aqui ó O boost de força Ai também de estamina né Que aí vai demorar mais pra acabar Então vamos comprar aqui agora E comprar também o boost de estamina Se preparem vocês aí alienígenas Que me humilharam na competição Só consegui vencer para o único ser humano Que tinha ali além de mim né galera Então eu quero derrotar esses alienígenas Eu consigo Vamos nessa O boost já está ativo E eu farmei mais de 1 milhão na perna De uma só vez Imagina com peso máximo aqui galera Olha lá quanto que é 7 mil quilos Não é 7 mil toneladas eu acho né Sei lá eu não sei quanto que é de peso não Se você quer muita coisa 1 milhão por vez eu farmo Mas a estamina não aguenta Vou ter que passar um tempão aqui farmando estamina Para comprar Robux na Rochip é fácil Primeiro você coloca a quantidade de Robux que você quer Então você clica no botão de comprar e confirma Insira seu nome de usuário igual no Roblox Vai aparecer sua conta Então você seleciona e clica no botão verde para continuar Selecione a sua place Todos temos uma place no Roblox Você vai criar uma Game Pass No valor que eles pedem aqui em cima E nesse botão azul aqui embaixo Você vai ser redirecionado para criar Game Pass E como vocês podem ver a minha já está criada Então eu só clico em continuar Seleciono a forma de pagamento Que eu aconselho o Pix Você vai preencher alguns dados E em seguida vai fazer o Pix E pronto só esperar de 5 a 7 dias Que o seu Robux vai cair Como vocês podem ver os mil Robux Que eu acabei de comprar Está bem aqui nos meus Robux pendentes Compre agora mesmo o seu Robux Aí na Rochip mais barato do que no Roblox Só tenho uma coisa para falar Galera está muito difícil Eu já fui na esteira Farmei um montão de estamina Tenho 400 milhões E sério Está muito difícil de aumentar a força Eu consegui agora 1 bilhão de força Depois de muito tempo Mas muito tempo mesmo E eu vou tentar derrotar eles novamente Aqui no campeonato Mas não vai dar galera Eles tem muita força O último aqui tem 290 bilhões Mas que bom que tem como pegar pets ali né Então vamos ver se eu consigo pegar pets Que já venha evoluído Eu comprei só da primeira cápsula Tem a segunda e a terceira ainda Vamos na competição Olha os alienígenas Tudo estranho Olha a mistura de peixe barata Sei lá o que que é aquilo ali Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Eu consigo ficar pelo menos agora No top 4 O top 5 eu já fiquei né Eu derrotei ali Aquele astronauta musculoso E ele ficou no top 6 Aí eu fiquei top 5 Agora eu quero o top 4 O centauro O centauro Que é o top 4 Ele tem 540 milhões de pontos Aí não dá galera Não dá Aí ó Tô com 590 E ele tem 1 bilhão E agora o outro lá O astronauta Tá sendo humilhado né Vocês podem ver Que ele tem 171 milhão E eu tô chegando em 1 bilhão Vai 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 Vamos passar do centauro Nesses últimos 2 músculos O abdômen E depois a perna Não tem como galera Eu não consigo ganhar desse centauro Não vai ter como pegar o top 4 Imagina o top 1 O top 1 tá com 230 bilhões E agora Tá com quanto? 290 bilhões Eu estou participando várias vezes Para pegar bastante dinheiro É só pular aqui rapidinho galera Ó Pulei pronto E já peguei mais dinheiro E dessa vez vou ganhar um pouco mais Ó o centauro ali chorando ó Ficou no top 4 E tá chorando E eu que tô aqui no top 5 E o outro mano ali ó Que tá no top 6 Sério Esse centauro Tá reclamando de barriga cheia Mas eu entendo ele galera É porque Todo mundo quer ficar no pódio né Top 1 2 E 3 Ninguém quer ficar fora não Quem fica fora chora Porque aqui ó No pódio Você ganha medalha É os principais ganhadores né Então eu te entendo centauro Mas eu quero top 4 Porque com top 4 Eu vou conseguir muito dinheiro E assim pegando muitos pets E vocês viram Eu troquei aqui o treinador Coloquei essa Jenny Porque ela aumenta meu ganho em 20% Agora equipe de novo aqui né O The Rock A pedra Que dá o dobro de força Nos equipamentos Ó o tamanho desse homem Eu queria ser do seu tamanho Eu ia derrotar todos eles É esse aqui não galera É esse aqui Esse aqui ó O corpo dele Deve ser muito resistente Faz até medo Ó a capa dele ó Ó é um guerreiro aí Do planeta dele É muito poderoso Com certeza Agora vamos nessa Vamos tentar pegar aqui ó Esse de 2 bilhões e meio Vamos lá Ó agora já é uns pet fantasma Já é legal Outro era uns robozinhos Aí 120 120 Aqui galera ó Aqui era os robozinhos né Agora aqui já é Pet fantasma E depois já vai ser Pet morte É isso Vamos lá Quantos eu consigo pegar mais ainda Mais 3 Opa 300 Da multiplicação Mas quantos eu posso pegar Só mais um agora né Só mais um Tudo bem Vem um bom Vem um bom Ah 120 Mas tá bom Pelo menos eu faço evolução dele E nenhum vem evoluído galera Todos eu preciso evoluir Só vem normal Eu comprei a Game Pass de enfeite Mesmo foi Aí faz evolução E agora faz evolução De novo E só equipar Pronto O mais fraco que eu tenho equipado É 168 Galera O mais fraco equipado hein 168 Galera Treinando as costas aqui Eu consigo 2 milhões e 200 por vez Tudo isso Por conta desses pets aqui Imagina quando eu abrir Aquela última cápsula E conseguir pegar ainda Os melhores Aí a multiplicação vai ficar insana Eu vou ficar muito forte Uma coisa também Que aumentei a multiplicação Foi isso daqui galera 200% né O rank Eu já tô no rank De número 8 E por conta disso Eu já consegui subir aqui Na tabela de classificação Eu sou top 3 É porque o jogo foi resetado Então todo mundo Começou do começo Eu tô aqui no top 3 galera Aqui ó JeffBlockSecond É a conta em que eu estou E aí eu tô também aqui No top 4 de força Com bilhão ó Top 4 de força E aqui também top 4 De dinheiro O total de dinheiro Que eu já peguei Foi 4 bilhões Eu vou pegar top 3 De tudo Lógico né Que depois que eu sair Aqui do vídeo galera Parar de gravar Aí eu fico sem farmar né Eu fico sem farmar Então eu perco Depois meu rank Mas pelo menos Durante o vídeo Eu vou entrar no top 3 De tudo Vamos nessa galera Vamos voltar aqui O treino de costas E agora Vamos treinar muito Porque me humilharam Na competição A humilhação foi grande E eu preciso representar O planeta terra Né galera Eu preciso representar É batalha contra alienígena Então vamos derrotar Todos eles Olha o tanto de força Que eu pego agora por vez 2 milhões e meio Sai da frente Que eu vou ficar muito forte Em 3 3 2 1 Depois de muito treinamento Galera eu consigo ficar no top 4 Mas eu preciso do bônus de clique Então não posso pular Se eu pular aqui Vai dar errado Eu tenho que ficar clicando Até pegar 150% ali Pronto Sabe por que? O centauro Ele tem 2 bilhões e 700 de força E eu tenho 2 bilhões e 200 Eu começo perdendo Ele tá na frente E agora eu continuo perdendo Não, não é possível Que eu vou perder dessa vez Não é possível Eu ganhei agora pouco dele galera Vamos, vamos, vamos Aí Já consegui farmar um pouco mais Nas costas Aí se eu não me engano No abdômen Eu acho que eu ganho também Tá empatado 1.6 1.6 Tá empatado É isso O abdômen Eu consegui 1 bilhão e 200 E agora é a perna hein A perna vai ser pra finalizar galera Ele conseguiu 540 milhões Eu consegui menos pontos né Na perna Mas como eu consegui ganhar muitos pontos no abdômen Foi o que fez eu conseguir vencer ele Ah que meu abdômen tem 800 milhões ali ó Farmei muito abdômen É isso Ganhei 9 milhões 9 milhões não 9 bilhões e 600 Se eu continuar mais vezes Eu vou conseguir abrir galera A última cápsula Sim A de 63 bilhões Participei aqui várias vezes E consegui galera O suficiente Para comprar a última cápsula Ó aqui ó 11 bilhões e meio por vez Tô farmando Por conta aqui da Jenny me ajudando Agora vamos lá E vocês já viram né Já mudei o corpo de novo Upei mais uma vez de rank E aí o pan do rank Eu sou top 2 Top 2 galera Logo logo eu vou pegar top 1 desse jeito E aqui eu sou top 3 De força né E aqui de dinheiro Eu sou top 2 Galera Eu falei que ia ficar top 3 De tudo Mas se eu subir mais um rank aqui ó Vou ficar top 2 De tudo Vamos nessa então E agora abrindo aqui A última cápsula Que venha o melhor De todos Vai Viu melhor Viu melhor 400 Esse aqui é o pior que veio E já dá 400 Da multiplicação Imagina o último aqui galera Deve ser muito roubado Ah já quero abrir mais vezes E falando em abrir mais vezes Galera Eu farmei um montão de dinheiro E agora vamos abrir vários De uma só vez E que venha Os melhores Vai Mil Esse aqui dá Mil E ele é épico Ele é esse aqui ó 32% né Imagina os outros Deve ser muito insano galera Vai Viu os outros Viu os outros Mil de novo Só de vir esse de mil Já tá bom demais Imagina se vir outros 400 Vai Mais um de mil Só mais um de mil Já fica bom Dois de mil É bônus É bônus galera Todos com equipar de mil Agora será Não Quatro de mil E um de quatrocentos Mas aí eu posso evoluir É isso Evoluir de novo Pronto Eita Mais um de quatrocentos Eu ia fazer fusão Desse aqui ó De quinhentos e sessenta Ele ia ficar ainda mais forte Mas galera Olha só esse espete aqui Eu estava farmando Se não me engano Quatro milhões e cem Aqui nas costas Vamos ver agora Quanto que eu farmo por vez Era quatro milhões E cem mil E agora Quantos por vez Quatorze milhões Quatorze milhões E cem mil Galera Só é de equipar esses espete Eu aumentei dez milhões Do meu farm De quatro ponto um Foi pra quatorze ponto um Olha esse farm Absurdo Agora a gente Vai ficar forte Pra valer Vamos nessa Galera Eu farmei mais estamina Coloquei um bilhão e cem E olha a velocidade Que isso acaba E eu tô com um boost Ativado da estamina Sem um boost então Não dá pra nada É muito rápido Vamos ver novamente aqui galera Olha a velocidade Que isso desce Encheu? Já encheu Agora vai começar a descer É muito rápido Só dá pra treinar algumas vezes Aí depois descansa Isso me atrasou bastante Eu só não fiquei forte mais rápido Por conta disso Mas tudo bem Consegui a força suficiente Para ficar no top três Pelo menos no top três A gente consegue pegar nesse vídeo aqui galera E o que me ajudou Que eu farmei mais um pouquinho de dinheiro E abri mais três cápsulas Eu juro Eu só abri mais três E olha os pets que eu peguei Abrindo três galera 2.800 2.200 E o de mil Sim Esses três De uma só vez Foi muita sorte E agora eu vou abrir várias vezes Para tentar pegar Algo melhor ainda Sim eu quero pegar melhor ainda Equipei já de N Para ganhar mais dinheiro Vamos utilizar a poção daqui né Do campeonato Pronto E agora É só participar Vamos Top três é meu E aí alienígenas Tudo bem? Quanto tempo? Sério galera Para vocês foi um corte Mas para mim tem horas de jogo Então faz muito tempo aí alienígenas Mas estou aqui novamente E pode se preparar É 50% a mais Então vou conseguir uns 15 bilhões E alguma coisa no total né Comecei perdendo Eu comecei perdendo galera Eu só estou ganhando para o primeiro ali ó O astronauta musculoso É que minha força é mais nas costas Vocês vão ver ó Peitoral também Estou perdendo Nossa que humilhação Mas eu treinei muitas costas E agora Eu vou humilhar Vai ser muitos pontos Aí 13 bilhões e 900 Galera meus pontos Está tudo nas costas rapaz Tudo nas costas É isso Já venci né Olha a pontuação máxima 16 bilhões e meio Foi mais do que eu imaginava Estou aqui no top 3 Parei de chorar Estou feliz Olha o rostinho feliz E ali está os 3 embaixo chorando É isso galera Eu só não venci para aqueles 2 ali ainda Porque eles são muitos poderosos né Aí 57 bilhões De uma só vez 57 bilhões É muita coisa Eu tenho que fazer muita competição Para pegar alguns pets Isso vai demorar E eu preciso deixar esse vídeo pronto Para vocês logo Tá galera Esse vídeo já vai sair muito tarde Então muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Eu realmente queria vencer o topinho ali Mas não dá É muito absurdo Ele tem 290 bilhões Se eu tentar vencer ele Galera Esse vídeo Não vai sair nem tão cedo Para vocês Então eu quero postar logo Ó O jogo está de volta Então já vem jogar Link na descrição Comentário fixado É nóis Tamo junto E até a próxima Falou Falou Tchau Tchau